Então hoje o segundo colocado é o José Leonel, né? Da lista, que é um com o dianteiro, o negro aí que fez o seu carro turbo, né? Então ele vem de dianteiro aí, ele que vai atacar, vai se defender na verdade do Seco, que é o terceiro colocado, se não me falha a memória, né? O Seco tá com um carro muito constante, um carro forte pra caramba. Vem com upgrade agora. Vem com upgrade. Vamos fazer uma teórica aqui, mágica, tá? José Leonel perde do Seco. Na segunda rodada, José Leonel vai... Na terceira rodada, melhor dizendo, o José Leonel não vai atacar o Seco. O Seco vai atacar você na segunda rodada. E aí, qual que é a tua estratégia pra encarar um Seco que vem com upgrade? Tu sabe que o carro dele é muito bom, é muito bem feito, 20 válvulas, tudo o que dá. Apesar de você, a gente não fala em números, em listas, em armagedom, armagedom, tudo isso aí é quem passa na frente. Eu sempre digo, passou na frente é o campeão. Mas números são referências pra saber se o carro se é rápido ou não. Números, é evidente, todo mundo trabalha com números, entendeu? Você, em Manoel, que morreu no desafio com 47, teve o melhor 60 pés dos 4x4 do Brasil. Sim. Isso vale muito agora pra ter uma vantagem, uma acomodidade tranquila? Tá tranquilo? Tipo assim, eu tô tranquilo, terminou 60 pés, posso ir tranquilo que eu vou encarar de boa? Não. Não deixa mais preocupado ainda. Não, na realidade, até o Marcinho lá, marido da Silvia, em Balneário, ele perguntou, cara, como você consegue ser tão calmo? Porque antes de andar com eles, eu tava lá, deitado, atrás do carro, dando uma descansada, ele chegou. Ô baita, como assim? O que você tá fazendo aí? A gente tá aqui surtando já, e você tá calmo? É tranquilidade. O Fábio também é uma pessoa muito tranquila, tipo, na hora de alinhar, tanto que eu já tentei tirar a concentração dele e não conseguir. Né, na nossa, no nosso Pegas. Não, esse aí tentou, tentou e não conseguiu. Mas eu também, tipo, sou uma pessoa muito tranquila pra alinhar. Não vem, não pesa não. Tipo, ele vim, tipo... Não, mas o que eu digo, Jackson? A batata dele tá assando. Por que tu diz isso? Ah, porque agora tá vindo uns compatíveis a ele. Ele tá muito bom. Que carros que você acha que hoje são compatíveis na lista da área 45 pra derrubar o Eduardo e o Campagnolo do seu reinado? Na opinião do Fábio Frosa. Vem de cima pra baixo, vamos dizer, né? Tira o Frosa. Esquece o Frosa. Não, eu não existo ainda. Não tá na lista ainda. Eu não vou estar na lista ainda. Tem um seco. Compatíveis. Não tô desmerecendo ninguém. É carro que vira tempo próximo, né? Todos que estão ali têm possibilidade de estar em primeiro. A gente pode falar por tempos. É proximidade de tempo. Exatamente. Que nem já o Nego já ganhou de mim. Tá ali, ó. Um dos eventos que eu perdi foi do Nego. Ele tinha um tempo muito mais alto que o meu e ganhou. Mérito dele. Que não dá pra tirar. Tem o seco. Tem o Maico. O Planeta, que é um chevette muito bom. Que já foi rei também. Tem o Fusca do Thiaguinho. Ótimo. Tem o Noturno também, que tá numa evolução muito boa. O carro dele é bom. Quem mais? Tem o Bavaresco. Também é um carro legal. É, mas por tempo, assim, ele é constante. Só que por tempo ainda ele não entrou naquela casa lá. Certo. Então... Mas tem carros vindo, né? Também, né? Tem carros vindo com upgrade e tal também no final da lista ali. Vai dar trabalho. É. Vai dar uma briga legal daqui cinco eventos. Não tô contando comigo, tá? Daqui cinco eventos, os cinco primeiros colocados ali vai ser uma bola... Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Vai ser legal, vai ser legal, bacana. É assim que é bom.